Seu Fábio! Ei! Olha aqui o que eu tenho pra você! Você quer? Vem buscar! Meu Deus do céu! Vem aqui, vem! Tô só te esperando! O que que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Você pegando em mim? Você trabalha pra mim! E você não é cadeirante! Cala a sua boca! Não me manda calar a boca! Não faça isso comigo! Me solta! Me solta senão eu vou chamar a polícia! Eu não quero nem saber! O que que tá acontecendo aí? Tô dormindo aqui, eu tô acordando com essa gritaria aqui embaixo! Ainda bem que você chegou aqui! Ainda bem o que? A sua mãe é o maior pilantra! A sua mulher tá doida! Você tá ficando louca aí, chamar meu irmão de pilantra! Eu não tô nem aí! Se você vai acreditar em mim ou não! Mas ele tá passando você pra trás! Ele não é paraplético! Ele acabou de levantar essa cadeira aqui ó! E tava passando a mão em mim! Tem um... Ele é maluca, rapaz! Fica assim não meu irmão! É doido! É doido! É doido! É doido! Aí o senhor nessa idade de cadeirante, ficar batendo, ficar julgando o senhor desse jeito! Entendeu? Fica assim não! Eu acredito no senhor! Não importa o que ela falou aqui! Acordei lá! Tava dormindo! Acordei com essa gritaria aqui, rapaz! Meia doida! Meia doidona de cabeça! Vou pôr o senhor mais pra ali! Pronto! Então eu vou arrumar outra! Tem pregada pra cuidar do senhor, tá bom? Tá bom! Logo logo aparece! Vou pôr o cartaz lá na frente lá! Tem muita gente querendo trabalhar! Essa mulher fazendo essas coisas pro senhor! Isso não existe né? Ela... Pata parafuro na cabeça! Pois é! Mas fica tranquilo, tá bom? Eu vou voltar pro quarto! Tá bom! Durma de boa! Tá bom! Esse homem é um trouxa amigo! Olha aí ó! Sem nada nas pernas não rapaz! Tu é de boa! Ó! Tranquilo! Ai amiga! Eu tinha que ter... Saber! Arrumar outro serviço! Mas não sei como é que eu vou fazer! Porque... A hora que for falar negócio de refeço... Vou ter que dar... O número da casa do aquele homem que eu tava trabalhando! Mas como assim tava ué? Até ontem você tava trabalhando? Não! Aí o cara lá fazendo de conta que era cadeirante! E eu menti pro irmão dele só pra viver as custas dele lá! E eu fui lá... É... Mexendo uns trem lá! Que tinha uns almofados no chão! Quando eu fui colocar no sofá... Olha o cara passando a mão em mim! Ué! Sério? Tá mentindo! Tá brincando! Não ué! Ah! Tô acreditando! É um cadeirante! Fazendo de conta! Ele vive lá as custas do irmão dele! Aquele pilantra! Ah! Rapaz! Eu tô entendendo como é que é essa jogada aí! Aí agora... Se eu der o número do telefone de lá como referência ele vai me queimar! Não! Precisa não! Vamos fazer assim ó! Será que ele já contratou lá outra pessoa? Acho que não! Não? Então eu vou dar uma andada, uma rodeada lá! Vou ver se eles estão contratando! Se ele estiver contratando eu vou... Eu vou fazer questão de eu mesma entrar lá! Pra te mascarar esse safado! Ele é pilantra! Ah! Mas eu sou mais esperta! Já tô ligada já na jogada dele! Então... Você faria isso também? Faria! Claro! Nós somos amigas! Nós somos amigas desde a infância! Não vou admitir isso não! Ele merecia uma lição! Pois é! Safado pilantra gosta de ficar se passando de... É aquele senhorzinho? É! Ah! Não tô acreditando! Filantra! Safado! Ele anda! Que cara! Bem que quando eu ia lá na porta ele ficava me olhando assim de um jeito estranho! Não fui com a cara dele! A gente vai resolver isso aí! Tchau! 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 Então Patrícia, aqui é a nossa casa Que é meu irmão, que eu falei que você ia cuidar dele Ô mano, tá bom? Tudo bom, eu sei Aqui é a nova funcionária, vai trabalhar com nós Vai cuidar de você agora melhor Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom O nome dele é Fábio Essa é a Patrícia? É a Patrícia Você viu? Bonita, você gostou? Vai meu irmão, agora você... Vai cuidar bem de você Mudou bastante, né? Aquela outra empregada era meio... Doida, né? É, a mulher é doida Essa parece que tem aquela setinha, o jeito dela, toda tímida Você viu? Ela é baiana, dança carnaval Parece, né? Você é baiana, vai ser dando gracinha assim mesmo Fica tímida não Eu vou apresentar a casa pra ela, tá bom? Ô, mostra pra ela aí Aqui é os quartos, ali as cozinhas Pode passar, por favor Aqui é os quartos subindo aqui É, você vai conhecer depois melhor E aqui vai ser a cozinha Aí você pode ficar à vontade Mas eu não quero que você faça nada Você só cuide dele, tá bom? Ah tá, só cuida dele, né? É, porque essas partes de limpeza Arrumação da casa Outra pessoa já cuida Ô, esse mamãe é bom, né? Ah, mas você merece, né? Medicamento, enfim, tomar É, mas aí depois eu vou... Tá tudo escrito na geladeira certinho lá Tudo arrumadinho Pra você preocupar com isso não Pode deixar Depois você vai gostar muito de mim, tá? Eu já tô gostando Então com licença, tá bom? Eu vou sair Tá bom Se eu gostaria que eu te levasse a algum lugar Vai, eu... Eu movimento aqui mesmo A garzinha, né? Eu vou te levar até ali, então Pra gente ir pra sala, tá? Tá, ok Então, vamos ver E então, como é que tá lá na casa? Até você acredita que ele nunca mexeu comigo? Não fez nem uma grafia ainda Uma grafia Ela tá super feliz É, mas eu conheço quando eu tava lá também E era assim Aí depois que ele foi mostrando a minha vez Aí eu tô tranquila Tô, não tô tranquila E aí Tá bom Agora eu vou te falar Tô no cuidado com ele Seja ligeiro Tô bem ciente Tô muito preocupada com você tá lá Mas... Tome cuidado, viu? Então... A primeira tentativa dele Ele ia lá e ia com ele Tá bom Ô Patrícia, você tá demorando Chegar hoje, mãe Nossa Saudade dela Bom dia, bom dia Bom dia Desculpa o atraso É porque eu tive um probleminha Pra resolver na minha casa Mas resolveu? Sim, resolvi Eu vou trocar de roupa rapidinho E já volto, tá bom? Então tá ok Nossa, mas esse sofá bagunçado assim, hein? Ai, você pega esse pano aqui pra mim, menina Patrícia, esse aqui, ó Ai, eu pego assim É aqui pra nós O que que é isso? Que safadeza é essa? O que que é isso, rapaz? Ué, eu sou um mercadeirante, não? O que que é isso? Eu que te pago, sou eu que te pago o seu dinheiro Paga coisa nenhuma, rapaz Você tá enganando seu irmão esse tempo todo? Não, eu tô enganando meu irmão Como assim? Como assim que o senhor anda me fazendo Pra sumir pra baixo? Eu vou falar pro seu irmão Eu vou falar pra ele sim Vai subir, vai subir, vai subir Patrícia, chegou? Pode? Olá, Patrícia, tudo bem? Oi, seu Júnior Eu vou tomar uma água Tô precisando falar com o senhor mesmo Como assim? Você tá nervosa? Quer dizer alguma coisa? Tô nervosíssima Oi? Eu tô até com medo do que que o senhor vai pensar de mim O senhor vai falar uma coisa, o senhor não vai nem acreditar O que aconteceu? Só acredita que seu irmão tentou tocar em mim E ainda por cima, ele anda É possível Patrícia, eu vou te falar uma coisa aqui A outra funcionária que trabalhava aqui Eu dispensei ela justamente por causa disso Que ela veio com essa conversa comigo Que o meu irmão tava fazendo isso Então, eu acho isso um absurdo, sabe? Porque a idade dele Você viu a idade dele? Olha o jeito que ele anda Olha, seu Júnior, você tá muito enganado A idade dele Ele... Não, mas... É... Tem muito tempo que você tá aqui Mas eu queria que você continuasse com a gente Mas, desse jeito Eu não sei o que é que eu faço Porque... Olha, o senhor me dá uma única chance E eu vou te provar Ou então o senhor pode me botar no ouro da rua Eu vou te provar Você tem certeza que você tá falando? Absoluta O senhor só fica escondido aqui Durante o dia hoje E o senhor vai ver quem é realmente o seu irmão Meu Deus, que situação Pode acreditar em mim Não, Patrícia, eu vou te dar esse voto de confiança Mas... Fique sabendo você Se você não provar Você que vai pro olho da rua Não, eu... Tá bom Eu não admiro esse tipo de coisa Eu sou consciente disso Isso é uma acusação muito grave Você tem... Tem noção disso, né? Infelizmente eu tenho noção sim Só que é a realidade O seu irmão não é isso que o senhor pensa Então... Fica assim Até amanhã Se você me provar isso Você vai ficar aqui Trabalhando com a gente Vou até aumentar seu salário Mas se você não... Não provar pra mim Você vai... Tá bom Dispensar você também Tá bom Vou começar A fazer meus afazeres Meu Deus Então, seu Fábio Queria falar com o senhor Sobre uma coisa, sabe? Fala, Patrícia Eu vi que eu peguei muito pesado Com o senhor hoje mais cedo E queria te pedir desculpa, sabe? Pôr você aqui um pouquinho Pra respirar um ar puro Tá bom? Tá bom Deixa eu dar uma freada aí na cadeira, por favor? Sim Chega mais pra vende um pouquinho aqui, sim? De frente aqui Chega aqui, fica melhor Aí, vira um pouquinho, sim Aí, pera aqui Aqui, fica bom pra... Aí tá seguro, né? Tá, aqui tá Então, queria pedir desculpa ao senhor Pelo jeito que eu te tratei mais cedo Eu realmente vi que... É... O senhor que paga meu salário Precisa muito desse emprego Então, eu... Pensei melhor Não vou contar nada pro... Irmão do senhor, tá? Pode ficar tranquilo Tá bom? Se você não sabe, eu... Isso aqui eu achei bom Acho bom, né? Pode ficar tranquilo E... Ficando aqui No efeito dessa casa, entendeu? Não, eu gostei muito de trabalhar aqui também Tá perdoado? Eu gosto, eu amo trabalhar aqui Só que... Pra o senhor me perdoar, sim Ter 100% de confiança em mim Eu fiz uma surpresinha pra você Surpresa pra mim? Aham, surpresa Só que eu tenho que buscar lá em cima Será que o coração vai aguentar? Aguentar Ah, não é possível Você vai gostar demais Hein? Vou buscar lá em cima, tá? Vai, vai Espera aí Vou esperar lá, ué Espera aí, não sai daqui Tá bom? Pode ir Fica aí, rapidinho Tranquilo O cheiro tem as travas da roda Hoje você vem limpada Hoje a máscara dele vai Meu plano é um palívio Seu Fábio Ei Olha aqui o que eu tenho pra você Nossa Você quer? Vem buscar Meu Deus do céu Vem aqui, vem Tô só te esperando Ai, não escondeu essa Patrícia Meu Deus do céu Patrícia O que é isso O que é isso? Obrigado. Seu Fábio. Oi. Júlio, vem aqui, vem aqui, seu Júlio. Vem cá. Eu sei. Vai lá, vem aqui com seu irmão. Eu entro assim. Quem sabe ver essa escadação? Vai lá, vai lá. Fábio. Oi. Você tem que me matar no coração, irmão? O que foi? O que foi lançado dessa? Toda você tem que ser passando por cadeirante, e agora você é desse jeito, o que é que você tá falando de pé? Falei pra você? Meu Deus. Seu irmão tava te enganando esse tempo todo? Eu enxistei a menina, mandei a menina embora, a menina falando na verdade, você fazendo esse tipo de coisa, rapaz. Se tiver água na cara não, a sua idade, rapaz. Você achou mesmo que ia dar... Não, quase que a gente pode pegar uma situação dessa aqui. Uma pessoa com você? Não mesmo. Desculpa, Patrícia. Você me desculpe, hein? E a partir de hoje você não mora mais nessa casa, tá bom? Você tá se aproveitando da nossa casa, de tudo aqui. Você nunca foi cadeirante? Pega as suas coisas e vai embora. Queria que o senhor soubesse de uma coisa. Eu só aceitei vir trabalhar aqui pra fazer justiça pela minha amiga. Ela foi demitida injustamente e o senhor vai pagar por isso. Ainda bem que você fez isso, Patrícia. Porque se você não faz isso, eu nunca ia ficar sabendo dessa situação. Coitada da outra moça. Agora tá desempregada lá. E aí, você me fala o quê? Bora. Pega as suas coisas e vai embora. Vai. Vai. Eu não quero nem olhar na sua cara. Vai embora. Você não tem o que falar. Você não tem o que falar. Olha o papel que você fez. Some da minha vista. Vai. Some, some. Desculpa, Patrícia. Mano, tá olhando o quê? Vai embora, rapaz. Olha. E me dê aqui. Pode devolver minha calcinha de volta. Meu Deus do céu. É o fim dos tempos meus. Porque eu não esperava isso. Desculpa, seu Júlio. Mas eu tinha que fazer isso pra poder te mostrar a verdade. Você fez bem, Patrícia. Eu peço desculpa por você, pela outra menina lá. Depois é sua amiga. Depois pode mandar ela vir aqui pra gente se acertar. Ela vai pra trabalhar o que ela quiser. Mas, nossa... Na verdade, esse é o lugar dela, né? Só vim aqui pra fazer justiça por ela. Que bom. Mas pode mandar ela vir aqui. A gente vai confessar, tá bom? E eu agradeço de coração, tá? Tá bom. Tchau, tchau, tchau.